Paz e groove pra você meu irmão e minha irmã que acompanha o canal Baixista Católico Eu sou Leandro Ferreira, tô aqui pra mais uma aula muito legal Fiz uma partitura dessa vez da música Vamos Celebrar Do Ministério Amor e Adoração Essa aula também é super especial porque é um pedido que eu tô atendendo Do Eduardo Alonso que pediu faz tempo aqui no canal Desculpa pela demora aí Eduardo, eu tive um problema técnico aqui Perdi o computador, mas agora tô resolvido graças a Deus Também tive problemas de tempo, né? Tô tocando graças a Deus bastante Não só na igreja, mas também fora E isso me tomou um pouco de tempo pro canal Mas espero retomar aí os vídeos toda semana como eu tava fazendo Beleza? Essa aula também inaugura uma série de músicas de missa que eu vou passar Grande parte das músicas que eu passei ali anteriormente no canal São louvores, são músicas de show, músicas de grupo de oração Essa música Vamos Celebrar é uma música legal pra tocar de canto de entrada na missa E aí eu vou tentar também trabalhar em outras canções essa ideia de liturgia Tá? Pra você aprender a tocar e poder tocar na missa também Encaixar aí no seu ministério a música que eu tô te ensinando Essa música tem uma linha de baixo bem legal Primeiro eu vou passar só os acordes, só segurando as tônicas Depois eu vou te dar algumas sugestões de acompanhamento Ok? Então eu vou tocar os trechos duas vezes Vou explicar, toco um trecho bem simples E depois toco com alguma coisa mais elaborada Eu tentei não copiar exatamente a linha do baixista Mas fazer usando as mesmas influências, as mesmas informações que ele tá te passando Beleza? E aí eu vou te passando com o decorrer da aula Vamos prestar atenção primeiro na introdução Esses oito primeiros compassos aí É a primeira linha da nossa partitura Beleza? A gente tem o primeiro acorde de Mi Quatro tempos Né? A parte que entra o... Lá, 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 lá Depois o Lá, nove Tá? Lá com nona A gente vai fazer só o Lá aqui no baixo O terceiro compasso Ele é bem interessante Porque ele começa com o Mi com baixo E o Sol sustenido Então a gente vai pro Sol sustenido Só que No último meio tempo Desse compasso A gente entra no Ré E aí você pode ver que eu desenhei a figura Como tem que ser Certo? A gente chama de convenção essa parte Então ela entra assim, ó Vou tocar tudo pra você ver como é que funciona Então ele entra meio tempo antes da cabeça do quarto compasso Nesse Ré aí Ré com nona Pode ver que eu escrevi o Ré com nona Bem antes do quarto compasso Um pouquinho antes Pra você ver que ele antecipa Dura dois tempos esse Ré Um, dois Certo? E aí a gente vai pro Dó sustenido aqui Então é um Lá com baixo em Dó sustenido A gente faz um Dó sustenido Tá? Nota Dó sustenido Depois a gente vem pro Mi com baixo em Si Então a gente faz a nota Si no grave Depois um Dó sustenido Depois um Mi com baixo em Sol sustenido Aí a gente tem uma outra convenção Então o legal dessa música é você entender as convenções Tá? A convenção no oitavo compasso é isso aqui, ó Uma pausa de meio tempo Depois eu toco duas colcheiras no Ré Então Você viu que eu dei uma batida aqui com a mão direita Pra você perceber a pausa Então fica Um, e, dois, e, três, e, quatro, e Beleza? O groove dessa música Seguindo a ideia da bateria É isso aqui, ó Tum, tch, tum, tum, tch Tum, tch, tum, tch E fica assim Convenção Então vou tocar um trechinho Com o playback já pra você dar uma ouvida Primeiro simples Depois com alguma coisa de acompanhamento Vamos lá Agora eu vou colocar algumas coisas de acompanhamento Tá? O que eu vou colocar? A música já começa com uma oitavada Então o Mi Fiz o Mi Uma oitava acima Aí eu usei o Si aqui Só pra aproximar pro Lá Aproximei Aí depois eu vou aproximar de novo Pro Mi com baixo Sá sustenido, ó Então fiz uma frase aqui Lá, Si, Lá Sá sustenido Convenção Agora Mi com baixo Em Si, né Depois Lá com baixo Sá sustenido Eu faço um cromatismo Depois um cromatismo De novo pro Mi com baixo Sá sustenido Aí eu posso usar aqui Uma quinta e oitava abaixo Ou posso continuar mesmo Nessa nota aqui Nessa altura Que é o Mi com baixo Sá sustenido Beleza? Convenção Vamos ver como é que fica agora Com um acompanhamento mais legal É isso aí Veja que assim Tô criando agora a linha, tá Esse acompanhamento Tô te dando sugestões Então essas sugestões Elas envolvem Uma aproximação cromática Que a gente chama Ou seja Eu tô por exemplo Aqui no Mi com baixo Em Si E eu vou pro Lá com baixo Em Dó sustenido Que é aqui, né Um tom acima Posso usar um cromatismo Usei de novo o cromatismo Pra ir pro Sá sustenido E assim por diante Fiz inclusive aqui Depois chegando na nossa convenção Vamos pro verso A parte A Tá bom? Veja que em cima do A Tem um cegno Um sinal Isso quer dizer que vai chegar Um momento Na nossa música Em que vai ter um DS E aí você vai voltar Pra esse S aqui Que é a parte A Então você vai fazer de novo Beleza? Essa parte é bem simples Então Mi Quatro tempos Lá quatro tempos Ritornello Então retorno essa parte Depois Si com nona E lá com nona De novo ritornello Depois volto Mi E lá com nona Ritornello Tá bom? Então fica Ritornello Ritornello Mi Lá Ritornello Aí eu fechei a segunda linha Ok? Agora eu vou pra uma parte Em que assim Muitos músicos católicos Confundem Muitos músicos em si Não só católicos Confundem essas partes Porque assim A gente tem o que a gente Chama de inversões Tá? Poderiam ser tocados Si e Lá Si e Lá Mas na verdade O que o autor da música fez? Ele fez um Si com nona Aqui no compasso número 15 Depois Um Lá com baixo Em Dó sustenido Ou seja O Dó sustenido É a terça do Lá Então ele fez só Uma primeira inversão É como se fosse um Lá maior Só que Com baixo na terça Tá? Isso dá uma Sensação de Caminhada Do baixo Você vai ver aqui Você vai ver aqui Certo? Então é como se você estivesse Indo pro agudo E realmente tá Então vamos lá Com o passo 15 Si 9 Depois 16 Lá com baixo Com baixo Em Dó sustenido Depois Si com baixo Em Ré sustenido Depois Lá Depois Mi Aí a gente tem de novo A mesma convenção Você pode ver que é a mesma rítmica Tá? Mesma rítmica do compasso 8 Só que agora a gente faz Só com Lá Então a gente tava fazendo Ré Ré Lá Lá Agora a gente faz só em Lá 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 Beleza? Isso aí então Significa o final da parte A Final do Primeiro verso Beleza? Vamos fazer ele com um acompanhamento simples Por enquanto Terminou a segunda linha Agora a subida Vamos celebrar os sonhos do Senhor E sua vontade que nunca vi Vamos celebrar Deus está aqui Agora eu vou te passar umas opções Pra você deixar isso um pouquinho mais elaborado Tá? Se você ainda tem dificuldade com teoria Porque assim Tudo é pautado na base da escala E da aproximação diatônica e cromática Se você tem dificuldade Tudo bem Mantenha aí Só segurando as tônicas Tá? Se você quer arriscar Vamos lá O que eu faço aqui então? Eu tô no primeiro No primeiro compasso da segunda linha ali Compasso número 9 Eu vou dormir Pro lá O que o baixista faz pra ficar legal aqui? Então ele tá no mi O que ele usou aqui? Fá sustenido Sol sustenido Que é a terça maior do mi Mi de novo Até repousar no A Que é o próximo compasso Ok? Aí pra fazer o ritornello Então eu tenho que voltar no mi O que ele faz aqui? Lembra daquela regra que eu falei pra você Usar a nota aguda? Uma grave, uma aguda Então ele vai pro mi agudo Só que ele faz essa frasezinha aqui O que que essa frase tem De contexto melódico? O si é a quinta justa do mi Tá? E o dó sustenido É a sexta maior Tá? Tá tudo dentro da escala Então essa frase aqui É totalmente compatível pra fazer Tá? E no fim das contas Ela é rápida Mas ela é bem simples Ó Hammer on Do ciclo dó sustenido Mi Dó sustenido E mi Ok? Beleza? Voltei Posso usar o mi aqui Pra ir pro lá também O mi como passagem Certo? Que é a quinta justa Do lá Então eu já fiz Agora Pra eu ir pro si Mais uma frase legal Eu vou Quinta justa do si Lembra que a quinta justa Tá sempre em cima Da nota alvo Então o si tá aqui A quinta justa tá em cima Então eu faço Quinta justa Quarta justa E si Eu tô no lá No compasso número 10 Vou pro onze Eu faço Quinta justa Quarta justa Si Lá Returnal Lá Beleza? Então isso Serve pra qualquer contexto Tá? Então a primeira aproximação Eu fiz o que? Aqui é a primeira nota Da escala Que é o mi A segunda A terceira Voltei pra primeira E fui pro próximo acorde Que é o lá Né? Isso eu posso fazer Em qualquer tonalidade Depois eu fui Usando Quinta justa Quarta justa E tônica No caso Quando eu ia pro si Beleza? E E tem aquele caso também Se eu quiser usar A nota aguda Eu uso Quinta justa Sexta maior Tônica Sexta maior e tônica Né? Que é aquela Aquele caso do mi agudo Beleza? Então como é que fica Esse trecho Usei aqui Eu posso usar Outras rítmicas também Posso usar assim Posso usar assim Né? Então vai da sua Do seu gosto Tá bom? Então Aqui eu fui pro compasso Número Treze Né? Vamos pro treze Que é o mi de novo E o lá de novo Então tem uma repetição Posso fazer novamente A mesma coisa Né? E depois Olha que legal Eu posso fazer novamente A mesma frase Porque eu vou pro si Novamente Tá? Dessa vez eu vou pro Lá com baixo do austenido Si com baixo do austenido Depois o lá Esse lá aqui Na música Eu percebo que ele faz Uma frase É... Usando a escala lá no agudo Tá? Que frase que eu posso sugerir? Ao invés de eu ir pra esse lá aqui Né? Então eu tô indo Si Dó sustenido Dó sustenido Ré sustenido Aí ao invés de eu ir pra esse lá no grave Eu vou pro agudo e faço Tá? Posso fazer isso aqui Que é lá Só sustenido Tudo dentro da escala de mi, né? Fá sustenido Posso usar o dó sustenido e o si Que estão na escala Ou só o dó sustenido Né? Pode ser uma frase Ou Outra frase Né? Ou ainda Que é a mesma frase Que eu já usei lá atrás Beleza? Vamos ver como é que fica isso Com o playback Vamos ver como é que fica isso Vamos ver como é que fica isso Todos reunidos na casa de Deus Com tantos de alegria E grande louvor Vamos celebrar os jeitos do Senhor E sua vontade que nunca me sim Vamos celebrar Agora a gente tem o nosso refrão É a parte B, certo? Na parte B você pode ver que repete muito também Assim como em toda música Essa sequência é mi E lá com nona Tá? Mi Lá com nona Durante quatro tempos Depois a gente vem Ritornello Tá? Depois do Ritornello Si nove Aí a gente tem novamente a nossa convenção Tá? Só que dessa vez na nota si Então Ok? Com as nossas pausas A gente volta pro mi Depois o lá de novo Depois o si E aí a gente fecha no compasso 28 Com uma frase que eu até escrevi pra você aí Tudo bem Se você não sabe ler partitura ainda Acompanha comigo Ou faz alguma frase Em si mixolídio Tá? São as notas aí Do quinto grau do campo harmônico de mi Que vai dar certo Tá? Então tem as notas Si Lá Sol sustenido Fá sustenido Mi Ré sustenido Dó sustenido E si Tá? Tudo em colchê Então ó Beleza? A frase é alguma coisa parecida com isso Pra você voltar Lá do dal segno Tá vendo que tem um ds aí? Esse dal segno Ds aí Significa que você vai voltar Lá do a Beleza? Então vou fazer só segurando a base aqui Só segurando as tônicas Pra você ver o refrão Ó Mi Lá Ritornello Agora si No meio de nós Agora a convenção Mi Lá Ritornello Agora si Agora a frase Agora vamos tentar deixar esse acompanhamento mais legal O que a gente vai fazer então? Algumas frases pra trocar de acorde Tá? A gente pode entender isso como se fosse uma virada da bateria A virada da bateria faz Ela acontece pra que você entenda que tá mudando alguma coisa Que no caso No nosso instrumento estão mudando os acordes A gente tá trazendo de um acorde pra outro Então o que a gente pode fazer de frase aqui? A gente pode fazer uma frase ainda usando aquelas notas da escala Que a gente já usou no começo Que era o Fá sustenido O Sol sustenido E o Si Então eu faço isso aqui Que frase é essa? Segundo grau pra terça maior Fiz um slide Usei a quinta justa aqui Usei a quinta justa aqui que é o Si Usei de novo a terça maior Usei o Mi que é a minha tônica Passei pro próximo acorde que é o Lá Né? Vamos celebrar Deus está aqui Mais uma vez Certo? Aí posso fazer novamente Aquela nossa frasezinha Aqui pra voltar pro Lá, né? Porque é um retornelo Mi, Lá, Mi, Lá Eu usei Si, Mi e Lá Né? Fica legal, ó A frase inteira Vamos celebrar Deus está aqui Vamos celebrar Deus está aqui No meio Aí eu fui pro meu Si Não fiz nada Só mantive o mesmo Porque vai ter a convenção logo depois, né? Si, Si Si, Si Volto pro refrão de novo E aí faço a minha frase lá no final do refrão Vamos ver como é que fica com o playback? Vamos celebrar Deus está aqui Vamos celebrar Deus está aqui No meio de nós Vamos celebrar Deus está aqui Vamos celebrar Deus está aqui No meio de nós Frase Ele está presente aqui Quando estamos juntos Unidos a Ti É o A De novo, né? De novo, né? O canto de alegria Surge em vigor Em adoração O seu eterno amor Quando estamos juntos Unidos a Ti Para elevar A nossa oração O canto de alegria Surge em vigor Em adoração O seu eterno amor Vamos celebrar Vamos celebrar Deus está aqui Vamos celebrar Deus está aqui No meio de nós Ele está presente aqui Você viu que da segunda vez Eu nem fiz a frase, né? Eu voltei lá no Darceg, no DS Fiz o A O refrão de novo Fiz o Si aqui, ó Fiquei segurando Poderia fazer a frase? Poderia Eu não estou me atendo 100% a linha original Dessa música Estou te dando Algumas opções Para chegar no equilíbrio Entre Se você ainda não sabe Como se virar Você pode Copiar a linha simples Ou você pode Copiar algumas frases Minhas Ou até já criar As suas próprias Se você entende Um pouco de escala Campo harmônico E por aí vai E por aí vai